Ainda da expansão do nosso cérebro, da capacidade cerebral, muito pouco. A gente usa 3%, né? Eu acredito. Eu acho que menos, mas na verdade diz que é até 11%, né? Tem alguns estudos que falam que Jesus Cristo foi um cara que usou 13% da capacidade cerebral. Por isso ele conseguiu fazer com que as pessoas enxergassem ele andando nas águas e tal. Cara, eu acredito em muita coisa louca. Houve essa história, eu acredito que realmente aconteceu. Eu acho que ele andou entre nós. Andou, cara. Eu sou um cara que acredito, mano. E eu acredito em ET. Tu acredita em ET também, Johnny? Jesus é um ET. Um ET, com certeza. Porque ele veio do céu, né? Com certeza. Se ele veio do céu, ele estava fora da terra, então logo ele é um alien. Na casa do meu pai existem várias moradas. Eu acho... São várias o quê? Várias moradas. Eu acho que ele era um arquituriano, né? Por causa da aparência física dele. Mas é, mas... Porque a raça alienígena dos arquiturianos tem o dom da cura, né? Uhum. E do entendimento espiritual. Pode crer. Eu acredito que ele veio para trazer essas mensagens para a gente desse lugar, né? Legal, meu. Eu curto esse papo aí, velho. Ah, é um negócio que vai zerar a vida das pessoas em casa. Agora eu travei o cérebro deles. Tem muita gente que diz que está perto. A igreja evangélica está se contorcendo em casa agora, dizendo que eu chamei Jesus de alien, né? É que os evangélicos estão com a cabeça mais fechada do que nós também. Só eles prestam e o resto do mundo que se exploda. Por isso que eu não levanto bandeira para a igreja nenhuma, para a religião nenhuma, para a espírita nenhum. A minha religião é o meu coração e ajudar as pessoas, meu. Cara... Eu acho que a verdadeira religião é amar o próximo. Exatamente. Ajudar as pessoas. Jesus, né? Tentar compreender... Se entregava o amor. Tentar compreender os doentes, os drogados. Cara, dizia que Jesus andava no meio das putas, dos bandidos ladrões. Ele era mil grau. Ele era mil grau. Ele era um gangsterzão, né, meu? Gangsterzão. Na verdade, ele foi um mendigo, né, meu? Andou entre leprosos, doentes, tudo. Era dos nós. Cara... E agora, assim, ó, levantando de novo a questão da igreja, cara. A igreja é outra coisa. A igreja é um negócio que eles sabem falar bonito num púbito. É um negócio, né? É. Falou bem. É um negócio. Eles falam bonito no púbito, mas eu não vejo eles descer do carro deles para ir alcançar um pão para alguém numa esquina. É difícil. Algumas igrejas fazem isso. Sim. Mas fazem uma hora por mês. Deixa eu concluir. Vai lá, desculpa. Elas fazem isso uma hora por mês para suprir o ego. Justificar. Justificar e suprir o ego delas. Ai, a gente está vindo aqui trazer a palavra e a gente ajudou umas pessoas. Eles fazem isso uma hora por semana. Se fizer, as pessoas estão precisando deles e de nós todos os dias, cara. Todos os dias. Todos os dias. O tempo todo. O tempo todo. Não adianta você botar uma roupa bonita, ir num púbito, numa igreja, ir com um carro bonito, estar com o armário cheio de comida e chegar uma vez por semana a levar um pão com manteiga para alguém. Se fuder. Isso não é ser cristão. Isso não é ser evangélico. O verdadeiro evangélico está no coração de quem está dentro da sua casa ajudando o próximo. A igreja não faz isso. Cara, tem um tempo. Eu acho isso muito triste, porque ficar falando bonito dentro de um palco ou falando um monte de coisa é bem fácil. Qualquer um fala. Eu quero ver quem é que vai para a linha de frente e vai conseguir ajudar o seu irmão. Tem umas coisas que são... Poucos fazem isso. Cara, tem um cara chamado Padre Júlio Lancelotti. Já viu os caras? Cara, já ouvi falar já. Eu conheci ele em São Paulo. Fui fazer uma ação com ele em São Paulo. Ele é um padre, 72 anos. Tu vê só. Antifascista, antirracista, hardcore, apoia a comunidade LGBTQIA+, anda com as gays, anda com as travestis, os transexuais. Travesti é um termo que fica meio... A empatia. O cara que vive com todo mundo, mano.